Oi, oi, tudo certinho? Foi aqui que pediram indicação de filmes? Se foi, então, caneta e papel na mão. Meu nome é Jale Andres, esse é o LAM, atrás dessa câmera tem a senhorita Rei Andrade, da Oi, Rei. Oi! E a gente trouxe hoje muitas indicações legais pra vocês, então, após a vinheta, a gente volta aqui. E aí, prontinhos? Os nossos filmes de indicações de hoje tem romance, comédia, drama, mas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha, já deixou aquele joinha? Deixa aquele joinha, já expliquei pra vocês a importância do joinha, né? Então, se inscreve, eu vou esperar você se inscrever. Se inscreveram? Ativa o sininho, e agora sim, sem enrolações, sem mais delongas, vamos pras indicações. O polêmico filme lésbico de Michelle Rodrigues. Popular por papéis, em sua maioria fortes e impactantes, como em Velozes e Furiosos, SWAT, Resident Evil e etc. Em Vingança, a norte-americana Michelle Rodrigues faz jus à fama de sensual e imprevisível, surpreendendo o planeta ao interpretar Frank Kitchin, um assassino de aluguel que cai em uma armadilha daquelas após tirar a vida do irmão de uma perturbada cirurgia plástica, Rachel Jane. Não, você não ouviu errado, eu disse assassino mesmo, no masculino. É aqui que começa a história da trama, quando Frank dorme homem e acorda mulher. Depois de ser submetido, detalhe contra sua vontade e sem sua permissão, há uma mudança de sexo na mão da fria médica. O que, lógico, vira seu mundo inteiro de cabeça para baixo. E é aqui também que se inicia a grande polêmica envolvendo o filme. Calma, deixa eu explicar. Quando foi anunciado que Rodrigues protagonizaria um roteiro lésbico empoderado, o público LGBTQIA mais surtou. Surtou positivamente. Até porque qualquer representatividade para a classe é super bem-vinda sempre. E dirá partindo de uma estrela de seu porte e com todo seu prestígio. Que não bastasse haver assumido publicamente sua bissexualidade com orgulho recentemente. Ninguém pode negar que ela é um dos maiores nomes da geração atual do cinema. E que a repercussão prometia estrundar. O problema é que, de acordo com muitas pessoas, principalmente os transgêneros, que lutam tanto para obter o direito de serem quem realmente são através do ar do processo de transição. E apesar das aguardadas cenas lésbicas agradarem a maioria, banalizar e usar o que para eles significa uma vitória como uma espécie de castigo bizarro, já que Frank passou o tempo todo buscando se vingar da condição que lhe foi imposta justamente pela mesma razão, suou de péssimo tom e só colaborou de alguma forma para reforçar o discurso de ódio dos preconceituosos de plantão. E aí? Tenso, hein? Como já era de se prever, na web choveu comentários revoltados, inclusive de fãs da atriz que se diziam decepcionados. Um deles declarou, Desculpa, Michelle, eu te amo, mas esse filme parece ser muito sensível à comunidade transgênera. Questionada a respeito, ela respondeu, Jamais em minha existência faria qualquer coisa para magoar a comunidade a qual pertenço. Uma acusação dessas, além de injusta, é absurda. Desde então, opiniões se dividem, especialmente da crítica, que em parte afirma que é uma obra de cair o queixo, enquanto uma pequena massa o chama de um forte candidato à pior produção de 2016. Bom, vou ser sincera. Eu ainda não consigo ter uma visão fixa formada, porém talvez você consiga. Vingança é encontrado na net dublado em português com esse título, ou em inglês legendado como The Segment. Assiste e volta para nos dizer o que achou, combinado? Nosso e-mail está na descrição do vídeo, caso precise de ajuda para procurar. A Kid Like Jake Uma história de amor contada de um ângulo bem, bem diferente do que estamos habituados a ver. Nesse delicado drama de 2018, não temos um casal no foco, ou até temos, mas não romanticamente. Alex e Greg são um casal heterossexual que vive na ditada New York City. Ele, psicólogo, ela formada em Direito, possui uma bela família composta pelos dois e seu adorável filhinho de 4 anos de idade, Jake. Aparentemente nada demais, certo? Pois é, mas isso até o menino demonstrar interesse pelo universo feminino, na forma de querer se vestir, de falar, de ser, gerando nos pais uma pequena aflição sobre como devem agir perante isso, mudar ou não mudá-lo, apoiar as suas diferenças ou seguir o pensamento da sociedade. É possível ver ao decorrer do filme eles em busca de um ambiente mais saudável possível para Jake. E ao contrário do que muitos possam imaginar, é admirável a maneira como lidam com a situação toda. Mas é claro que eu não vou contar o que dá, né? Tudo que posso adiantar é que não encontraremos nenhum tipo de romance lésbico aqui. Porém, trata-se de uma história, como eu disse lá no início, de amor incondicional, que não pode passar despercebido a classe LGBTQIA+. Por isso, a equipe de Like Jake, que foi sugerido por uma inscrita aqui do canal, está em nossa lista de indicações. Vale super a pena, gente, sério. Books Mother Fora de série Que tal uma rápida viagem de volta ao colegial? Melhor ainda, que tal relembrar os velhos tempos de escola e, de bônus, dá boas gargalhadas. Curtiu a ideia ou não curtiu? Então aperta o cinto aí. Nessa deliciosa comédia teen, dirigida por ninguém menos que a maravilhosa Olivia Wilde, que se popularizou no meio LGBT em sua impactante passagem na série DLC no ano de 2004, como Alex, Amy e Molly são duas adolescentes nerds que descobrem às vésperas de se formarem que não viveram o suficiente como deveriam viver, resolvendo corrigir esse erro antes que seja tarde demais. Isso apenas em uma noite. A meta principal é me poder se declarar para a garota por quem é apaixonada e Molly finalmente ter seu sonhado momento nos braços do carinha que gosta. O problema é que elas são ótimas em muitas coisas. Porém, socializar não é uma delas. Aí já viu, né? O filme é super divertido. Eu diria até bobo, mas no sentido positivo. Para as românticas de plantão, já vou avisando, tá? Não rola nenhuma grande história amorosa. Só que também não deixa a desejar, já que a amizade da dupla é a cereja do bolo. Onde você pode assistir? Adivinha? Aqui mesmo no YouTube e dublado, hein? Estamos deixando o link na descrição do vídeo. Agora é contigo. Assiste e volta pra contar o que achou, fechado? E o último filme de hoje, Inevitável. Inevitável é um filme curto, menos de uma hora, mas com uma intensidade de várias e várias horas. Isso pode ter certeza. Se estiver à procura de uma linda história de amor, aqui não vai faltar. Susan e Betty se reencontram após anos do fim do relacionamento delas, com a finalidade de marcar presença em um congresso importante em que ambas têm total interesse. Só que agora elas estão casadas, com outras pessoas, claro, e não têm interesse algum em outro sentido entre elas. Porém, algo muito louco acaba acontecendo, quando as suas parceiras se conhecem, Jess e Chloe. E é nítido desde o primeiro encontro de olhares que algo mexeu dentro delas. E enquanto suas esposas estão indo inocentemente ao congresso, adivinha só? Daí você já sabe o que dá, né? E aí, curtiram as indicações de hoje? Esperamos que sim, nem pisca. Logo, logo a gente está de volta com mais vídeos, mais indicações. E só lembrando que todas as sugestões que vocês vêm mandando para a gente, ao decorrer desses três meses que a gente passou fora, e as outras que já estavam lá guardadas, a gente não pôde ter lido antes, mas a gente leu agora. Podem se preparando, porque a gente está preparando conteúdo muito legal e tudo o que vocês pediram dentro do nosso possível, é claro, né, Rê? Isso aí. Vai ser atendido, tá bom? Tem vídeos muito legais, vídeos muito diferentes vindo aí. Então, se preparem. No mais, é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem ligadinhos que a gente não demora. Tchau. Tchau.